Em humildade, O confiante amor e devoção altruísta manifestados na vida e no caráter de João apresentam lições de valor inaudito para a igreja cristã. João não possuía por índole a amabilidade de caráter que sua experiência posterior revelou. Ele tinha por natureza graves defeitos. Não somente era orgulhoso, presumido e ambicioso de honras, mas impetuoso e vingativo quando injuriado. Mas atrás dessas coisas, o Divino Mestre viu o ardente e sincero e amante coração. Jesus repreendeu seus egoísmos, desapontou suas ambições, provou-lhe a fé, mas revelou-lhe o que sua alma almejava, a beleza da santidade, o transformador poder do amor. As lições de Cristo apresentando a mansidão, humildade e amor como essenciais ao crescimento da graça e como condição para seu trabalho, foram do mais alto valor para João. Ele entesourou cada lição e constantemente procurava levar sua vida em harmonia com o divino padrão. João tinha começado a discernir a glória de Cristo, não a pompa e o poder terrenos que tinha sido ensinado a esperar, mas a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João desejava tornar-se semelhante a Jesus e, sob a transformadora influência do amor de Cristo, tornou-se manso e meigo. O eu estava escondido em Jesus. O Senhor Jesus procura a cooperação dos que se tornem desimpedidos condutos para a comunicação de sua graça. A primeira coisa a ser aprendida por todos os que desejam tornar-se co-obreiros de Deus é a desconfiança de si mesmos. Acham-se então preparados para lhe ser comunicador o caráter de Cristo. Este não se adquire por meio de educação recebida nas mais competentes escolas. É unicamente fruto da sabedoria obtida do divino mestre. Homens da mais elevada educação em ciências e artes têm aprendido preciosas lições de cristãos de condição humilde, classificados pelo mundo como ignorantes. Mas esses obscuros discípulos haviam recebido educação na mais alta das escolas. Tinham-se sentado aos pés daquele que falava como nunca homem algum falou. João 7, 46 Amém. 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 Amém.